Diretor Fonctil Daniel dos Santos Carmo, atolhe a Hirakner, relaciona-se ao ex-presidente da República, José Ramzorta, que decidiu sair do Conselho do Estado, que no Timor-Leste foi votar a abstenção por causa de violação de direitos humanos em Mianmar. O senhor Daniel dos Santos Carmo, o chefe de Estado e o chefe de governo, persiga a sua carta de esclarecimento para o ONU, onde explica a posição do Timor-Leste que foi votar a abstenção por causa de Mianmar. O senhor Ramzorta está em sua posição, não é uma alerta ainda, o senhor Ramzorta está em sua posição, e o senhor Ramzorta está em sua posição, e até agora o presidente da República, o primeiro-ministro da República, o senhor Ramzorta está em sua posição. Também o senhor tem que dizer, o senhor tem que ver a crítica sobre a red internacional, a organização do ONU, o senhor Ramzorta está em sua posição. Daniel dos Santos Carmo nos informa que o Prêmio Nobel da Paz também aprova quando o Timor-Leste defende a democracia nos direitos humanos. Presidente da República tem que fazer uma consultação imediata ao Primeiro-Ministro, como é que a mudança usa o mecanismo formal que existe a U.N., muda e tem voto se a abstenção a favor. E a terça, o Renúl recense a fulano junho, ex-presidente da República, José Ramos Horta, na carta de resignação do Presidente da República, a resigna o seu Conselho do Estado. Abraão Amaral, Clementino Maia, GMN. Obrigado.